Mas o único jeito de eu chegar aqui é atravessando a ponte JK e teve um acidente. Então, não peço desculpas pelo pequeno atraso. Essa sessão presencial diz respeito à audiência pública de número 50, de 2017, e ela busca obter subsídios para aprimoramento da metodologia de rateio da inadimplência e da cobrança dos encargos de serviços de sistema na liquidação financeira do mercado de curto prazo, que é realizado no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eu declaro aberta essa sessão presencial e convido a todos para ouvirmos agora o hino nacional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto